Oi pessoal, eu estou aqui hoje para falar de um assunto que surgiu hoje no Instagram de um cirurgião plástico que falou que não tinha nenhum estudo científico que comprovasse efeito colateral tanto para a mãe quanto para o feto na aplicação de toxina botulínica. Então eu como mulher, e o que eu recomendo também para minhas pacientes é que nessa época, em relação à gestação, a mãe fique preocupada com a gravidez com a saúde dela e com a saúde do feto. Essas questões estéticas como ruga, ruga de expressão, se tem celulite não vai fazer a menor diferença se ela começar a tratar desses problemas agora ou daqui a nove meses. Então eu recomendo que elas vivem essa fase plenamente. No máximo, faça uma limpeza de pele, uma drenagem linfática para diminuir a retenção hítrica depois do terceiro trimestre, cuide da dieta dela, evitando sal, restringindo açúcar, procure fazer atividade física, vive essa fase plenamente. Qualquer coisa que você fizer e botar risco no seu filho nessa época do ano vai repercutir, na fase da gestação, vai repercutir para a saúde dele e para a vida toda. Então é muito importante você ter essa relação com o seu filho vivenciar essa fase muito intensamente porque você dá prioridade a essas questões suas, pessoais você está desvinculando dessa relação. Então quando você faz alguma coisa até pelo outro que você está fazendo pelo seu filho, que você desejou tanto, está vivendo isso com certeza você vai ganhar todas essas coisas em dobro. Então eu recomendo que vocês não se preocupem com isso deixem para tratar essas questões estéticas depois que acabar a gravidez e resgatar a sua autoestima e ficar com o corpo bonito e bacana que eu acho que toda mulher deseja isso mas nessa fase, durante a gravidez, não se preocupe com isso que é uma fase tão bacana, uma fase que eu já vivenciei e só tenho a agradecer para os meus filhos, pela saúde dos meus filhos e eu sou contra qualquer tipo de tratamento é um risco desnecessário e se por acaso você tiver algum problema durante a gestação realmente você não vai saber se foi porque você fez botox ou não então a minha dica de hoje vai para aí nessa fase da gravidez e restação não faça tratamentos estéticos invasivos um beijo para vocês e aí e aí Tchau.